Saudações Esmeraldinas e neste domingo, dia 30 de abril, tem Goiás Internacional e Goiás pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 do Goiás. Tem aí o seu segundo jogo nesse Campeonato Fora de Casa e tenta a sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro e nesse ano fora de casa. E mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas, neste domingo tem Goiás Internacional e Goiás, Goiás que vai em busca de sua segunda vitória no Campeonato, a sua segunda vitória consecutiva, Goiás que vem de vitória dentro de casa contra o Corinthians. Goiás que venceu bem, vem jogando bem e vem dando confiança para o seu torcedor. Antes de mais nada, gostaria que você que está assistindo esse vídeo, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives, porque assim você diz para o YouTube que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo serve para outras pessoas, para outros torcedores do Goiás e para outros torcedores de futebol a acompanhar o conteúdo do Sintonia Esmeraldina. Aqui nesse canal a gente fala muito sobre o Goiás Esporte Clube, aqui o nosso foco é o Goiás Esporte Clube, porque o canal Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Então, para falar um pouco mais de Goiás Internacional, o Internacional Goiás, Goiás que vai até Porto Alegre visitar o Internacional e a 18h30 tem o Internacional e Goiás pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, para falar um pouco mais desse jogo, eu preparei aqui algumas informações sobre o Internacional e Goiás. Sobretão, Sobretão, Sobretão de coração! Internacional e Goiás pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Acontece nesse domingo, dia 30, a partir das 18h30. E também aqui no canal Sintonia Esmeraldina tem live do jogo a partir das 5h30 da tarde. Agradecer aqui também aos nossos parceiros Space Green, Verdão Transportes, Portão 62, Xpro365, Shopping do Escritório e Conceito Goiás. A arbitragem do jogo fica por conta de Rodrigo José de Lima, do Pernambuco. Ele que fez oito jogos nesse ano, um na Série A, que foi Flamengo 3, Curitiba 0. Dois jogos na Copa do Brasil e quatro na Copa do Nordeste. É um árbitro jovem, tem 36 anos, vai ser o primeiro jogo do Goiás dele em sua carreira. E no jogo que ele apitou, que ele fez apenas um jogo na Série A nesse ano, que foi 3x0 do Flamengo, sobre o Curitiba na primeira rodada. Ele aplicou seis amarelos e nenhum vermelho. Deu um pênalti e deu incríveis 44 faltas. É muita falta para um jogo só, né? Então, vamos ficar atentos aí nessa questão dos pênaltis, questão de quantidade de cartelos amarelos e na quantidade excessiva de faltas também. O jogo pode ser violento, mas é um sinal que é um árbitro que para muito o jogo, né? Os assistentes são Luanderson Santos, da FIFA da Bahia, e Carla Renata Santana, que também é do Pernambuco. No VAR tem Rodrigo do Amaral, VAR FIFA de São Paulo. Olho nele. Ano passado, em 2022, ele fez cinco jogos do Goiás no VAR, inclusive aquele jogo polêmico entre Goiás e Fluminense, onde o resultado foi Goiás 2, Fluminense 3, que teve aquele não pênalti marcado com a bola na mão do Samuel Xavier. Então, vamos ficar atentos aí, torcedor esmeraldino, para o senhor Rodrigo do Amaral, que vai estar no VAR amanhã para Internacional e Goiás. O estádio é o Beira-Rio. O Beira-Rio tem capacidade para 50.842 pessoas. Lá tem três modalidades de ingresso para não sócios, né? Então, portão de 3,7 a 40 reais. Área livre a 100 reais. Cadeira alocada, 160 reais. A transmissão é exclusiva do Premier e os pacotes Premier vão a partir de 29,90. E você, torcedor do Goiás, quem quiser acompanhar o jogo aqui, com a reação, comentários do sintonismo, em Aldina, a partir das 5 e meia, tem live do jogo. O histórico do confronto entre Internacional e Goiás tem 56 partidas no total, 18 vitórias do Goiás, 27 vitórias do Internacional, 11 impactos, 62 gols marcados pelo Goiás e 61 gols marcados pelo Internacional. Com o Internacional como mandante, foram 29 partidas, com 5 vitórias do Goiás, 17 vitórias do Internacional, 7 empates, 25 gols do Goiás e 51 gols marcados pelo Internacional. Retrospecto, na Lobeira-Rio é muito difícil para o Goiás. Então, sinaliza aí que é muito difícil vencer o Internacional em seus domínios. O último jogo lá no Beira-Rio aconteceu no ano passado, Internacional 4x2 no Goiás, no dia 9 de outubro. Os dados são do futebol de goiás.com.br. O Internacional, como chega o Internacional para esse jogo contra o Goiás? A campanha do Internacional até agora no campeonato, em duas rodadas, um empate e uma vitória. Vitória em casa, o Internacional vai para o seu segundo jogo seguido em casa. O Internacional atualmente é o sexto colocado com 4 pontos. O ano internacional é um pouco conturbado, por conta da campanha no Campeonato Gaúcho Internacional, que foi eliminado pelo Caxias na semifinal. O Inter vem em uma campanha invicta no Libertadores, tem uma vitória e um empate também, né? E vem de derrota na Copa do Brasil, apesar da classificação nos pênaltis, perdeu para o CSA no jogo da volta, venceu o primeiro jogo por 2x1 dentro do Beira-Rio e no estádio do CSA em Maceió, perdeu por 1x0. Para esse jogo é provável que sejam poupados alguns jogadores. Certeza que serão poupados será René e Alan Patrick, conforme antecipou o próprio Mano Menezes, técnico do Internacional, mas também podem ser poupados o Anderson, Vitão e Igor Gomes, por conta das sequências de jogos do Internacional. O Internacional que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, apesar de um ano pouco conturbado, o Internacional vem evoluindo o seu futebol nos últimos jogos. Então o Internacional perdeu para o CSA no último jogo. E agora vamos falar do Goiás, como chega o Goiás para esse jogo contra o Internacional. O Goiás que em uma só campanha na Serie A, vem de 2 jogos, 1 derrota e 1 vitória, 1 derrota fora de casa e 1 vitória dentro de casa. O Goiás que tem aí a décima colocação com 3 pontos. O Goiás que teve um ano difícil, o Goiás perdeu a Copa Natuiano, perdeu a Copa do Brasil, foi se classificada a Copa do Brasil. E vem aí com o Emerson Ávila no decorrer do ano. Teve o Guto Ferreira demitido e o Emerson Ávila assumiu em seguida. Vem aí com 3 jogos, 1 empate, 1 derrota e 1 vitória. O futebol vem evoluindo com o Emerson Ávila. O Goiás que vem de semana cheia, o Goiás não jogou durante a semana, preparou a sua equipe, descansou e recuperou alguns atletas para esse jogo contra o Internacional. O provável Goiás, o Goiás que vem dando sequência a um time. O Emerson Ávila tem dado sequência ao seu 11 inicial. Nos últimos dois jogos, o Goiás conseguiu repetir o seu time e caminha para repetir mais uma vez o time titular que vem jogando com o Emerson Ávila. Ausências no elenco do Goiás para o jogo de amanhã. É o Gabriel Novaes que está na transição e da preparação física para ficar à disposição do técnico Emerson Ávila. E o Filipe Ferreira que está contundido na posseira da coxa. As más línguas dizem que o Filipe Ferreira vai deixar o Goiás em breve. Matheus Peixoto, após marcar o seu primeiro gol, ele vem aí em busca de mais gols. Matheus Peixoto que é a esperança de gols do torcedor do Goiás. Pendurados para o jogo, temos o Bruno Melo com dois cartões amarelos e jogadores que tem cartão amarelo são Sidmar, Júnior Lucas, Lucas Halter, Palacios, Zé Ricardo e Matheus Peixoto. A provável escalação do Goiás para esse jogo contra o Internacional é a mesma que vem jogando nos últimos dois jogos com o Tadeu no gol, Bruno Melo, Lucas Halter e a dupla de zaga, Sandro e Maguinho nas laterais, Zé Ricardo, Morelli e Dieguinho, tio de volantes, Palacios, Vinícius e Matheus Peixoto. Os próximos jogos do Goiás. O Goiás que após o jogo contra o Internacional fica em Porto Alegre até segunda-feira. Segunda-feira embarca para Buenos Aires, onde enfrenta o Rimazia, a esgrima da Argentina pela Copa Sul-Americana, terceira rodada da Copa Sul-Americana, Goiás, que tenta a sua primeira vitória na Copa Sul-Americana e tenta vencer o Rimazia, que perdeu todos os seus dois jogos. É jogo difícil para o Goiás, mas é jogo muito importante, a vitória é muito importante para o Goiás. Logo em seguida, pelo Copa Brasileiro, pega uma sequência dificílima de jogos, pega o Palmeiras dentro de casa, vai, viaja para enfrentar o Flamengo fora de casa e depois recebe o Botafogo dentro de casa na Serinha. Esses são os quatro próximos jogos do Goiás. Então, vamos falar um pouco aí da opinião e análise do que vai ser, o que a gente espera que vai ser esse Internacional e Goiás pela terceira rodada com o Plano Brasileiro da Série A. Mais de mais nada, deixa aquele like, o seu comentário aqui no vídeo, a sua expectativa para o jogo, o que você achou do nosso material, alguma sugestão aqui para o vídeo, para os vídeos aqui do Sintonia Esmeraldina, alguma sugestão ou solicitação de informação que você precisa e quer ver aqui no canal do Sintonia Esmeraldina. Vamos lá. Goiás e Internacional vêm de vitória no Campeonato Brasileiro. Só que o Goiás não jogou no meio da semana e o Internacional jogou nessa quinta-feira em Maceió contra o CSA e perdeu por 1x0, mas se classificou na Copa do Brasil na disputa de pênaltis. Então, o Goiás tem uma vantagem sobre o Internacional, que é de não ter jogado na última semana, né? O Goiás ficou a semana inteira para a recuperação dos seus atletas, a recuperação do seu elenco. Deu tempo para o Emerson Ávila treinar o time, né? Coisa que o Emerson Ávila só teve entre a final do Campeonato Goiano e o jogo de estreia do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Atlético Paranaense. Enquanto o Internacional foi até Maceió, teve uma viagem desgastante e teve um jogo desgastante também, porque teve que correr mais por conta do resultado, né? Então, o emocional e tanto físico do Internacional pode estar um pouco mais abalado. E o Internacional tem jogo na semana que vem também contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores. Então, pela sequência de jogos, a tendência é que o Internacional poupe alguns jogadores. Então, não vem com força total. Vantagem ou desvantagem para o Goiás? Porque o Internacional joga em casa, no histórico dos confrontos, como a gente viu aqui nesse vídeo, é um histórico difícil para o Goiás. O Goiás tem apenas cinco vitórias jogando fora de casa contra o Internacional. Então, o Goiás tem missão difícil pela frente. Mas, o que nos dá esperança, como torcedores do Goiás, é o bom desempenho que o Goiás vem tendo e a boa atuação que o Goiás teve diante do Corinthians. Goiás que precisa de um resultado positivo nessa sequência de jogos, né? Porque o Goiás tem um início muito difícil, jogos muito difíceis e o Goiás tem que sobressair. O Goiás, que nós, como torcedor do Goiás, sabemos as limitações que o Goiás tem, mas o Goiás tem jogado com muita raça e muita vontade, muita disposição e disciplina tática que o Goiás vem aplicando dentro dos jogos, vem dar esperança para você e para mim, torcedor do Goiás, né? Então, deixa aqui nos comentários qual que é a sua expectativa do jogo e o que você espera. O Goiás jogar contra o Inter com jogadores reservas é vantagem ou desvantagem? O Goiás que vem aí mantendo o seu padrão de jogo, o Emerson Ávila, que no início, nos dois primeiros jogos, foi até contestado, mas o Goiás mostrou uma evolução muito grande no jogo contra o Corinthians, aonde o Goiás vinha também de uma viagem muito desgastante do Peru para a Goiânia. Então, o Goiás mal treinou e o Goiás mostrou um futebol muito competente, né? Diante da sua torcida. A gente espera que o Goiás repita isso. O Goiás que não venceu fora do estado de Goiás nesse ano ainda. O Goiás só venceu, né? Jogos fora de casa no Campeonato Goiano, na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileirão na Série A até agora não venceu os jogos fora de casa. Então, está na hora do Goiás vencer o seu primeiro jogo e aproveitar esse início de campeonato para conseguir alguns resultados expressivos contra equipes que provavelmente estarão na parte superior da tabela, né? Que essas sequências do Goiás são de times que você almeja, né? No início da temporada aqui é criar uma expectativa sobre esses times que eles estejam à frente do Goiás ali na parte de cima pelo menos nos 10 primeiros colocados e o Goiás pontuar contra essas equipes é muito importante. Então, eu tenho a expectativa de um bom jogo, um jogo que o Goiás tenha muita aplicação tática como tem tido nos últimos jogos, mas um jogo muito difícil por se tratar de um grande time de uma camisa pesada do futebol brasileiro. Então, deixe aqui nos comentários o seu palpite para o jogo, a sua expectativa, como você acha que o Goiás vai se portar diante do internacional. Lembrando você que a partir das 5h30 da tarde uma hora antes do jogo começa aqui a live do jogo aqui no Sintonismo Eialdina diretamente lá do Portão 62. E você de Goiânia que está assistindo esse vídeo e é sócio do Goiás está ativo e adimplente tem 10% de desconto lá no Portão 62 nesse jogo internacional Goiás que vai ser transmitido a partir das 6h30 lá no Portão 62. Então, aproveita essa oportunidade e vai assistir o jogo com a gente lá no Portão 62. Agradeço você que ficou comigo até esse momento no vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio, o Sampa Mito. Saudações Esmeraldinas. Até o próximo vídeo ou próxima live. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás...